Música Estamos na semana de uma data comemorada e muito esperada por cristãos de todo mundo, que é o dia de Natal. Fachadas, praças enfeitadas, de luzes coloridas, promoções nas lojas, nos supermercados, famílias e amigos mais próximos estão aí se organizando pra ceia de Natal, comprando presentes. Mesmo com o contágio do Covid, a maioria das pessoas não deixará essa data passar em branco, me refiro à maioria dos cristãos, mas nem que seja uma reunião privada. É bom não esquecer que o personagem principal do Natal não é Papai Noel, mas sim Jesus. Tenho visto e até ouvido de certos evangélicos que comemorar Natal é pecado, que decorar a casa com árvore de Natal é pecado, e que até insultam se alguém tiver a audácia de desejar a essa pessoa um feliz Natal. Para começar, o dia 25 de dezembro é apenas uma data simbólica, ou seja, uma data para relembrar o dia do nascimento virginal de Cristo. Os meses mais prováveis do nascimento de Jesus seriam setembro e outubro, isso de acordo com os historiadores. Jesus veio a esse mundo como um humilde camponês da Galileia, fato que não provocou muito alvoroço nos letrados daquela época, únicas pessoas que seriam capazes de fixar datas nos registros históricos, como faziam com o nascimento de reis, de rainhas. Mais uma prova de que Jesus não veio para se tornar presidente ou rei de um determinado país e nem promover uma revolução política. Jesus veio para buscar e salvar os que se haviam perdidos. Veio para refazer a aliança que foi quebrada entre o homem e Deus. Veio para iluminar as nossas vidas que jaziam nas trevas do pecado. É por isso que precisamos aceitar a Jesus e seguir os seus ensinamentos. Porque não há salvação das nossas almas fora de Jesus, o unigênito Filho de Deus. Referências aos relatos do nascimento de Jesus e a sua existência estão nos livros bíblicos, nos evangelhos de Lucas, de Mateus, mas também de alguns textos apócrifos. O Antigo Testamento nos informa, através do profeta Isaías, por exemplo, que viveu há 500 anos antes de Cristo, a profecia do nascimento de Jesus, no capítulo 7, versículo 14, do mesmo livro que leva ao seu nome, que diz assim, Mais adiante um pouquinho no capítulo 9, só que no versículo 6, está escrito, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Miqueias também foi um outro profeta do Antigo Testamento, que predisse o nascimento de Cristo no capítulo 5 e no versículo 2, do livro que também leva ao seu nome, que diz assim, Por que não comemorar ou festejar o Natal de Cristo? Leio muitos comentários aí na internet de crentes se degladiando verbalmente sobre isso, o que não deveria acontecer. Alguns dizem que não só é pecado comemorar o Natal, como também fazer festa de aniversário de qualquer pessoa, porque leio na Bíblia que a única festa de aniversário foi a festa de Herodes, quando Salomé dançou para ele e pediu a cabeça de João Batista. Paganizar o Natal é quando adicionamos à reunião natalina tudo, mas deixamos o principal personagem do lado de fora. Promover o momento de descontração na noite do Natal, 25 de dezembro, separando alguns momentos para uma reflexão sobre a vinda de Cristo na Terra, só vai trazer uma conscientização de fé, alegria no Espírito Santo e uma paz celestial incomparável. Ter a casa decorada com árvore de Natal, luzes coloridas fiscando, maquetes do presépio, da manjedoura, não vai te fazer menos ou mais crente que os outros. Na Bíblia, não encontramos nada que impeça a decoração, mesmo porque você não vai dobrar os seus joelhos diante de uma decoração de ambiente. Dar e receber presentes, desejar boas festas, Feliz Natal é prazeroso. Faz bem, não faz mal. Quantas pessoas nessa data estão se organizando para distribuir brinquedos, para crianças, cestas básicas, almoço e janta, para os sem teto, enquanto alguns ficam arrotando santidade. Deveriam aprender a fazer caridade e não discórdia. No período dessa doença, que a mídia, obedecendo a alguns governantes aliados aos próprios interesses, enfatiza mais os óbitos do que os recuperados, cujos números são centenas de vezes maior. Parte dos templos das igrejas estarão de portas fechadas, mas outros não. Quero lembrar aqui que na região norte do Brasil, a comemoração de Natal nos templos evangélicos é a época em que muitas pessoas voltam para a igreja, se reconciliam, vidas são renovadas, tem coral, tem peça teatral encenando a história de Cristo. Eu mesma participei de muitas dessas peças teatrais, desde a minha infância, até depois que eu casei. Lembro que era o nosso maior prazer estar nos ensaios, decorar as falas, se preparar para o dia 25 de dezembro na igreja. Até hoje, várias igrejas mantêm esse costume, e eu lembro disso com muita saudade. Mas existe uma potestade que trabalha 24 horas para que nós esqueçamos de tudo que Deus fez por nós, para que nos distanciemos de Jesus e percamos a nossa salvação, adquirida na cruz do Calvário. Creio que você já deve ter percebido isso. E esse ano que se finda foi um ano em que Satanás muito trabalhou para causar perseguição contra os cristãos, usando autoridades para fechar igrejas, para não permitir pessoas se reunirem em suas casas, para demolir templos, para restringir a fé, a liberdade. A perseguição acirrada contra os fiéis a Deus está acontecendo neste momento em que você está vendo esse vídeo. Tudo está sendo pavimentado para a instauração do anticristo como governo único na Terra, para que os fiéis cristãos sejam silenciados e não cultuem a Deus. Mas existe uma promessa, uma promessa do reinado de Jesus e a felicidade dos seus seguidores que não terá fim. No livro de São Lucas, no capítulo 1, O anjo aparece a Maria e diz para ela Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Eu vou repetir o versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. A casa de Jacó significa o povo de Israel. A maioria dos judeus, eles não aceitam que Jesus já veio e por isso eles não comemoram o Natal. Porém, muitos deles já aceitaram a Jesus e já compreenderam o plano da salvação. Nós aqui, crentes ocidentais ou gentios, também pertencemos à casa de Jacó no sentido espiritual. Somos o Israel de Deus. O reinado do Filho de Deus é perpétuo. Não tem fim e nós reinaremos com ele. Hoje, comemoramos o seu nascimento aqui na Terra. Mas um dia, vamos estar participando de uma mesa preparada no céu e ele mesmo nos servirá. O Natal de hoje é apenas uma preparação, assim como a Santa Ceia também é uma preparação para o maior evento que está sendo aguardado por todos nós. não sabemos o dia nem a hora mas já sentimos saudades do céu e isso é inexplicável e ninguém pode tirar de nós. Assim como estamos fazendo preparativos para a Ceia de Natal aqui em casa também é do mesmo jeito devemos nos preparar para as bodas do Cordeiro. Quem é estudioso da Bíblia já entendeu tudo o que eu estou falando até agora. você pode orar comigo? Pai querido de eterna misericórdia Senhor Deus eu te louvo e te exalto porque tu és o Senhor de toda a Terra. Abençoa esta pessoa que está do outro lado do Senhor que parou aqui nesse canal abriu o link aqui nesse vídeo está escutando esta mensagem. Senhor amado que o solo do coração desta pessoa esteja fértil para receber a tua palavra Senhor eu te peço uma benção especial neste Natal em que nós estamos relembrando o teu nascimento uma benção especial sobre esta pessoa sobre a sua vida espiritual sobre o seu lar sobre os seus empreendimentos os seus negócios a sua vida particular que ela possa ser grandiosamente abençoada por aquele que já veio nesta Terra se tornou um de nós nos deu a mensagem do Evangelho e nos levou novamente a comunhão com o Pai Senhor muito obrigado por cada família que vai lembrar o teu nascimento nesta semana e nós te louvamos porque tu és o nosso Deus o nosso Senhor somente através de ti podemos obter a salvação das nossas almas e é por isso que temos te aceitado no nosso coração e somente a ti dobramos os nossos joelhos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus que esta palavra possa ficar no seu coração que você possa ter um Natal abençoado e para encerrar você vai ficar com este louvor o povo que anda entre trás irá enxergar grande luz e aqueles que vivem nas sombras irão conhecer a Jesus e então não haverá mais pobreza nem tristeza seu reino e alegria desde há muito tempo atrás o menino nos nasceu e vem do trono de Davi e os governos estarão no poder de suas mãos o seu reino não tem fim todo ele é pra mim os soldados que estão na batalha não devem temer o inimigo pois autoridade nós temos só no nome de Jesus Cristo o menino que veio pra nos trazer a paz libertar-nos do pecado não o deixarei jamais o menino nos nasceu e vem do trono e vem do trono de Davi e os governos estarão no poder de suas mãos o seu reino não tem fim tudo ele é pra amém seu nome então é grande e Deus reis o menino nos nasceu e vem do trono de Davi e os governos estarão no poder de suas mãos o seu reino não tem fim tudo ele é pra tudo ele é pra mim amém Amém.